A avaliação é sempre positiva. Primeiro que o ato foi um ato suprapartidário, um ato que envolveu diversas entidades do movimento social, que dialogam com a temática de criança e adolescente, envolveu diversas direções e pessoas que já passaram de fato pela pauta, que deixaram sua marca na luta pela juventude e que pra gente, nessa semana, foi importantíssima porque demarcou o espaço e demonstrou de fato que o Brasil, que é Bahia, está mobilizada contra a redução da moralidade penal. Essa semana a UNE inicia um processo que é fundamental, que inibe a votação da PEC 171 em meio àquela turbulência e truculência do Eduardo Cunha, mas mostrando que a gente está aqui pra luta e que a gente vai pra frente. E assim, pra gente, a única sensação que a gente tem como um bom baiano é um aviso ao deputado federal Eduardo Cunha, entre outros, que seguem sua mesma linha, que é tudo nosso e nada deles.